Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você apagar prelixes dentro do resto. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo o aplicativo aqui no meu dispositivo, logo em seguida você vai estar vindo aqui embaixo do lado direito inferior onde tem eu, aperta nessa opção, logo após isso já vai direcionar diretamente para o seu perfil onde terá aqui dentro de biblioteca todas as suas prelixes. Então você vai estar apertando em cima daquela playlist que quer apagar, logo em seguida vai aparecer todas as suas músicas ou então se não tiver nenhuma música e aqui em cima da sua playlist vai aparecer 3 pontinhos e nesses 3 pontinhos você vai estar apertando e logo em seguida vai aparecer algumas opções de configurações para estar realizando. E entre elas vai ter excluir playlist, você vai estar apertando nessa opção e logo em seguida vai aparecer excluir playlist, você aperta excluir e a partir desse momento já vai ter removido e apagado aquela playlist aqui dentro da sua conta do resto. Então como vocês viram é muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma e no mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTEC Phone.